Música Sabe quando você tá fazendo a parte do meio da Highland Factory e o seu amigo fica offline? Ou o seu amigo não para de morrer e volta lá pro início? Então fica ligado que nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode passar dessa parte do meio sem precisar esperar pelo seu amigo. Também vou tá mostrando um bug aí do primeiro boss que eu acredito que vocês vão tá gostando bastante e se conseguir vai ajudar muito. E aí pessoal aqui é a Twist e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a Highland Factory e primeiramente já queria indicar aqui pra vocês, caso necessário, pra galera aí que fica meio em dúvida às vezes o que utilizar, você precisa muito de uma Sniper na Highland e lógico a sua KSG aí ou qualquer outra Shotgun que seja de acordo com o seu nível. Não esquece aí o Soro de acordo com as suas preferências, o seu Antisséptico, os seus Magic Kits, esse aqui é muito bom que ele recupera o Shield também. Não esquece também de upar os seus equipamentos como armadura, arma, auxiliares e lógico não esquece de ir com armadura e escudo, escudo é muito necessário na Highland, o seu auxiliar e etc. Eu vou indicar aqui algumas comidas pra vocês, mas já lembrando que não são as únicas que existem, tá? Depois alguém vem aí e fala Ah, é a Twitch, mas eu não sei o que é que tem que fazer assim. Gente, calma, tá? Porque esses vídeos sempre são sugestões, não quer dizer que é a única coisa que exista no jogo. Às vezes eu falo, ah, usa, eu amo o Paralelite, a pessoa vem, ah, meu Deus do céu, o Twitch, mas não é assim. Gente, calma, eu não sei nem porque eu tô explicando isso, mas os vídeos sempre são sugestões, tá? Não significa que é a única coisa no jogo. Ainda vou trazer mais vídeos pra vocês em questão das comidas, um Paralelite, sobre as armas, e aí é lógico, vocês sempre vão se basear no que se encaixa melhor pra você e no seu nível. Bom, mas sem enrolação, Pineapple Cake, Minced Pork ou Fruit Pie tem dano infectado. Lembrando que é bom você sempre escolher a comida que está no nível Master, porque ela vai ter a maior porcentagem do que as outras. Por exemplo, essa Minced Pork minha tem 10%, porque ela está no Master. Agora, essa Pineapple que não está, ela tem 8%. Mas isso, lembrando, na minha conta, na de vocês, se tiver no Master, vai ser diferente. Temos aqui o Shred Pork pra dano infectado, que é muito bom você usar no último boss. Mas é isso, espero que essas dicas ajudem vocês. O vídeo contém participações especiais das minhas amigas, então espero que vocês gostem. Deixa o like e bora pro vídeo. Tchau. 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 Bom pessoal, esse primeiro boss você pode estar bugando ele com o seu auxiliar, então precisa sim estar equipado e é bom que só uma pessoa faça o teste. Enquanto os seus amigos matam os snipers, você fica esperando na barraca onde o boss vai aparecer e fica de olho naquela caixinha ali em cima. Quando chegar no último sniper, você fica preparado e assim que o boss aparecer, você já faz o ataque nele com o auxiliar. Lembrando que às vezes pode ser que dê errado, esses ali tem um momentinho certo, mas não custa tentar. Equipa o seu auxiliar e assim que o boss aparecer, você só dá o ataquezinho nele. Música Se inscreva no canal 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 Natasha Let her go Lazarus? Yes, it's me I can believe you're still alive You're still alive Today it's only you and me Nothing else matters Natasha 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 No, you're still alive Tchau Long time no see My friend Oh 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 Welcome home Agora chegou aquela parte que seu amigo morre volta para o início ou até mesmo fica offline tem um jeito de você passar do portão sem precisar esperar ele meu amigo espectro ele deu essa dica você sobe essas montanhas e vai tá colocando a caixa de munição Logo em seguida é só você pular para o outro lado e cair lá dentro onde está o soldado e aí vocês pulam para o outro lado e caem lá dentro onde está o soldado Depois de matar todos os soldados é só você ir até o portão abrir ele de novo que já vai pular para a fase final deixa o like se inscreve no canal e tchau Tchau